Vamos falar de moda agora. Começou ontem, nessa segunda-feira, a Minas Trend Preview, que é o maior evento de moda aqui de Minas Gerais. O desfile de abertura foi lá na Serraria Sousa Pinto e foi dirigido pelo estilista Ronaldo Fraga. E, gente, muitas surpresas. Eu estive lá com a nossa equipe do Tudo de Bom e agora a gente vai mostrar tudinho pra você, de olho na tela. Com ser cinco dias de muita movimentação. Todos os olhares voltados para Minas Gerais, que nesta semana se transformou no centro das atenções, quando o assunto é a moda brasileira. E por aqui, moda é coisa séria e vai muito além do glamour das passarelas. O movimento é um valor razoável de valores, mas, principalmente, ela dá muito emprego. Quer dizer, a indústria da moda, quase 20% dos empregos da indústria de Minas Gerais estão no segmento de confecções e têxtil e moda. Então, é uma indústria muito importante, porque é a indústria que faz o consumidor. Como ex-colaborador da FIENG, ex-secretário de desenvolvimento econômico do Estado, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de reconhecer a importância, não só do lado da criatividade, do design na moda em Minas Gerais, mas também do espírito empreendedor de todas as pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva. E, então, dá pra gente, como mineiro, uma alegria muito grande ver que esse setor cada vez mais vai se consolidando e se projetando nacional e internacionalmente. E se a indústria da moda no Estado tem força, nada melhor do que dar o primeiro passo e lançar as tendências antes dos outros Estados. Essa pré-coleção é importante porque você vai desaguando a produção de o que já se sabe que vai rolar mesmo. Porque a gente tem que lembrar que esse mercado trabalha com muita antecedência. Então, essa antecedência que a gente está vendo aqui, na verdade, é até pequena, perto da informação que a gente já tem do que vai rolar no inverno do ano que vem. São várias etapas que a gente cumpre e aqui é uma etapa que está se consolidando. Essa é a sétima edição da Minas Trend Preview. O evento é pioneiro em todo o país em pré-lançamentos de coleções e antecipa a moda do próximo inverno. O desfile de abertura faz uma homenagem aos 35 anos do Grupo Corpo e tem a direção do estilista Ronaldo Fraga. O Corpo, nesses 35 anos, traz um repertório com poucas companhias no Brasil. Aliás, a única. Porque tudo o que você, inclusive, pensar como tendência a quem interessar, você consegue localizar no repertório do Corpo. Mas tem uma coisa que eu acho mais importante, que eu acho que é o grande marco e o grande legado dos pederneiras. Que é pegar a cultura popular e projetar para o terreno da contemporaneidade. E isso é caro para a moda. O desfile começa com as boas-vindas do cantor Arnaldo Antunes, que declama o poema O Corpo, trilha de um dos espetáculos da mais famosa Companhia de Dança do Estado. Logo em seguida, as modelos assumem o comando e mostram um pouco das tendências que vão aquecer o próximo inverno. Transparências, a força da transparência, a força de pesos de tecidos. Tecidos pesados, como couro, em diálogo com o selino e de seda. E o que não pode faltar na moda de Minas, que é abordado. Tem muito trabalho manual. E o próximo inverno ainda vai ter rendas, brilhos, babados, casacos de alfaiataria, dourados e muito preto. Tendências que foram acompanhadas pelos olhares atentos da plateia, cheia de celebridades. E para encerrar em grande estilo, um baile. Os integrantes da escola do SESI Minas tiram os convidados para uma dança, ao som da orquestra Anos Dourados. A plateia vai ao delírio. Desta vez, Minas acertou o passo no mundo da moda. Gente, parabéns para o Ronaldo Fraga, que é genial. Toda a equipe que produziu a Minas Trend. Foi super bacana, emocionante. Os bailarinos começaram a tirar as pessoas da plateia para dançar e foi super bacana. E parabéns para a moda de Minas Gerais. Durante toda a semana, continua lá na Lagoa dos Ingleses. O evento continua com muitos desfiles.